Oi meu quietinho, oi minha quietinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, o volume desse microfone tá bem diminuído hoje nesse vídeo, porque eu estou gravando à tarde esse vídeo e tem muito barulho externo. Portanto, se você escutar alguma coisa, mil perdões. Mas espero que você goste do vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser uma massagem rosto e corpo pra você desmaiar de sono. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço encarecidamente o seu like, o seu comentário ao final do vídeo, que é muito importante. Peço também que você se inscreva caso seja novo, também faça parte dessa comunidade. Me segue no Instagram, que é muito importante também. Eu posto vídeo de receitinhas por lá e tô sempre ativo por lá também, mentira. Às vezes o outro posta alguma coisa lá. Então vai lá me seguir, fica muito atento nas minhas postagens, por favor. Vou começar a cortar uma massagem rosto. Eu 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 vou começar a cortar uma massagem rosto. Então, vamos lá. O que é isso? Tchau. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos chegar nesse aqui já, já. Espero que vocês gostem. Olha gente, que gracinha. É um review. Vou fazer uma massagem de corpo também. Vou fazer uma thumbnail bem legal com ele. Bom, agora vamos fazer a massagem de corpo. Bom, eu vou fazer esse creme da Luna. Eu queria que o cheiro fosse até vocês. Ah, o que vocês gostem é? É um vídeo. Para poder ir te porquê. Só é um vídeo que vocês gostem sobre a pão. Vamos ficar o vídeo que vocês gostem de possível. Um vídeo que vocês gostem. Um vídeo que eu gostei, você gostei de fazer. É um vídeo que vocês gostem. Foi um vídeo que vocês gostem do vídeo, sou um vídeo que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos finalizar Perfuminho para o seu corpo Se inscreva no canal e ative as notificadas. Bom, meus gatinhos, esse foi o vídeo Um pouco curto, talvez Mas espero que você tenha gostado O tempo tá curto também Mas eu fiz com o coração Espero muito que você tenha gostado Então é isso Um beijo muito especial no seu coração Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau Vamos pra finalizar